Para começar a comparação, o iPhone 8 é um smartphone 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 8 Pro é um aparelho 4G dual-chip com 16,1 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 8 tem tela de 4,7 polegadas HD+, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 8 Pro, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 8, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 8 Pro traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 64, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 8 foi lançado com o sistema iOS 11 e processador hexa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 8 Pro vem com Android 9 e processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 1821, o iPhone 8 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Redmi Note 8 Pro conta com bateria 4500 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 8 são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Redmi Note 8 Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho